Queridíssimo amigo Zan Viana, está comigo aqui. O Zan passou uma semana em São Paulo, fazendo a cobertura do Piauí Sampa. Se acompanhou, o Zan entrava ao vivo, mostrava a feira, mostrava produtos, conversava com empresários, conversava com feirantes. E o Zan está de volta e eu aproveitei a oportunidade com a nossa equipe para trazer o Zan aqui, para a gente entender assim, ter uma impressão mais geral do que o Zan viu lá. Porque foram 10 anos sem Piauí Sampa, então foi um intervalo muito grande. E essa volta estava sendo muito aguardada. Zan, primeiro parabéns pelo trabalho feito lá, um belíssimo trabalho que você fez. O Zan sempre com o conhecimento que o Zan tem, quer dizer, dos produtos. É o trabalho que o Zan faz todos os dias para o Bom Dia News com a Vanusa Coelho. E, obviamente, o Zan, com esse conhecimento, nos brindou, trazendo detalhes mais específicos desses produtos. Bom, Zan, 10 anos depois, você que conhece muito bem a história do Piauí Sampa. Correspondeu às expectativas? Boa tarde, Douglas. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu fico muito feliz. É principalmente quando você me chama, né? Porque você, telespectador que acompanha aqui o Dianil, sabe que esse rapaz aqui, ele tem sempre umas frases elogiosas, assim, que compromete, assim, um pouco, no bom sentido, o meu... Porque começa, né? Para você começar um ao vivo, o ao vivo sempre dá aquele friozinho na barriga, né? E aí o Douglas vem com umas frases elogiosas para a gente, aí a gente fica assim, mas vamos lá. Então, Douglas, realmente, há dois anos teve uma amostra, não foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro. Mas o Piauí Sampa, como você bem falou, tem 10 anos que não acontece. E antes de mais nada, eu fico muito feliz, como jornalista, como repórter, de ter feito um trabalho. Eu acho que a nossa equipe, eu, juntamente com o Jonas Santos, que é o cinegrafista, o Dia TV, sinceramente, deu um show porque a gente entrou ao vivo, né? Na programação da manhã até a tarde, aqui no Dia News, a gente começava na Vanusa, passava no Valbert, encerrava aqui com você. Queria muito ter a entrada com o governador, porque a gente conseguiu, fomos a primeira emissora a conversar com o governador Rafael Fonteles. O governador participou da abertura. É, ele participou da abertura, porque ele concedeu uma palestra lá para investidores, para políticos e também para empresários. E a gente viu muito empresário piauiense lá em São Paulo, que foi acompanhar e foi prestigiar também essa feira. E, Douglas, primeiro, assim, eu acho que a curadoria lá do Piauí Sampa foi muito feliz, porque colocou os produtos de cada segmento e, assim, que é muito representativo. Eu mostrei até com você, por exemplo, a Kalina Rameiro, que também deu uma palestra lá, que trabalha com, primeiro, ter um talento, a sensibilidade e também um inusitado. Imagina você trabalhar com um palito de fósforo, com um espinho de mandacarô. Um espinho de mandacarô. Exatamente. A pele de um peixe, sabe? Então, isso aqui tudo... O que é que eu lembro de ser mostrosa? A pele de um peixe, uma pulseira. Uma pulseira, exato. E também tem bolsas. E eu perguntei. Quando eu já estava saindo, eu fiz questão de conversar com os expositores. E falava, coisa que eu falava também no Ao Vivo. Eles estavam felizes em estar expondo os produtos deles, mas também tinha que ter a comercialização. E aí eu fui perguntar para vários. E eles estavam todos felizes com o resultado. Agora, um detalhe, Zé, me permita só o parênteses aqui. A feira é uma feira de network também. Exatamente. Não é uma feira também. Ela está ligada não? Ela está ligada não. Ela está, né? Muito bem. A feira não é uma feira só... Pode deixar a imagem. A feira não é só de... É uma feira de... É uma feira de network. Ou seja, de contatos, enfim. Não é só exposição, não. Os feireantes vão lá para vender também. Exatamente. Então, Zé, vamos tentar aproveitar com a oportunidade para detalhar. Porque a gente mostra as imagens, mostra os produtos e a gente, às vezes, não detalha o que existe por trás de tudo isso. Os bastidores. Cada expositor... Como é que o expositor faz para ter, digamos, um estante no Piauí Sapa? É, isso aí é uma curadoria do Sebrae. Todos eles, eles recebem a assessoria do Sebrae. Por exemplo, por incrível que pareça, a Kalina Rameira, a primeira vez, ela sempre teve a vontade, né? Porque ela participa capacitando outros... Ela viaja muito para o interior para capacitar pessoas, para elas terem também essa... Não inteligência, mas saber trabalhar com produtos que estão perto deles. Por exemplo, a gente foi lá também, quer dizer, na verdade, eu fui, quando eu fazia o Zanzan de um programa, eu fui até Vazia Queimada mostrar os produtos que eles foram lá, porque eles foram capacitados, né? Pelo projeto A Gente Transforma, na qual... A Kalina Rameira não tinha ido ainda? Não, a primeira vez que ela foi no Piauí Sapa. Mas, meu Deus, a Kalina Rameira, digamos, é... Eu diria que a Kalina Rameira é a verdadeira marca do artesanato piauiense, assim, é uma espécie de marca... Exatamente. De uma embaixatriz do... Ela, recentemente, o ministro do STF, o presidente do STF, esteve aqui numa palestra, a gente até fez a cobertura... O ministro do Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, e ele recebeu de presente um mapa do Piauí, é um peso, né? Do mapa do Piauí em Opala. Diz que ele ficou encantado. Feito pela Kalina Rameira. Feito pela Kalina Rameira. E ela virou, assim, uma referência muito, né? Quando a pessoa quer dar um presente que é assim... É, sempre é. Que tem essa identidade piauiense... É a Kalina Rameira. É a Kalina Rameira. Aí, já, todos, então, todos aqueles são assistidos e assessorados pelo Sebrae. Pelo Sebrae. Aí, o expositor, o artesão, o empresário, ele tem que se habilitar, tem que demonstrar que quer, que deseja participar? Tem, que tem condições e que o produto dele também tenha certificado de qualidade. Esse certificado de qualidade é um certificado fornecido pelo Sebrae? Pelo Sebrae. E, por quê? O Sebrae, ele vive dessa, né, pra assessorar, pra poder cuidar do pequeno empresário, né? Do microempresário. Você tava falando, a gente foca muito na questão da feira mesmo em si, né? Dos produtos. Mas tem, eu tive a oportunidade de ir, eu fiz até imagem também. Só pra gente entender. Então, o Sebrae faz uma curadoria, tá aqui, tantos candidatos, e desses candidatos, a gente verifica que todos têm, esses aqui têm condições, condições que você fala é de montar stand, tem gastos, né? Você montar aquela estrutura tem gastos, e aquilo é o próprio expositor que banca aqueles gastos, né? É, essa informação eu preciso até verificar. Eu sei que a curadoria... Pelo menos a boa parte dos gastos, né? Exatamente. A curadoria é do Sebrae, e assim, é muito pela questão do tipo de produto, porque é dividido, né? É turismo, aí é gastronomia, artesanato e gemas e joias. Então, tem essa divisão e pra isso, eu acho que muito pela questão da qualidade, também assim, que represente, né? Que já tem um investimento, por exemplo... Até um histórico. Até um histórico. Um stand que era muito movimentado e que ele estava correndo o risco de não ter mais produto pra mostrar, foi o lenildo, que é a coisa da cajuína. Eu tive a oportunidade, eu fiquei, eu estava comentando aqui que tem um molho balsâmico que é feito de caju, que é uma coisa, assim, dos deuses, que é aquilo dali, você coloca numa salada e pronto. E ainda tem a questão ainda da vitamina, né? Porque o caju é uma fonte rica de vitamina C. Deixa eu só, pra deixar no Zan aí, pronto, pode... Zan, aí você tem gasto, quer dizer, você passa os dias lá, o expositor tem que se hospedar num determinado local, enfim, tem que... Pra gente entender a logística, né? Tem que levar os produtos até lá, quer dizer, vai de avião, levando os produtos e... Tem toda uma logística. O que eu quero dizer é o seguinte, não é barato. Para o logista, não é barato. Você tem que ter o acondicionamento dos produtos, tem que ser adequado, em acordo com cada produto. Por exemplo, a Carolina Ramiro. A Carolina Ramiro são peças delicadíssimas. Então, se vai levar uma peça, a peça chega quebrada lá. Quer dizer... Então, tem que ter todo um trabalho. Ali deve ir para a transportadora, que sabe fazer. Então, tem um gasto. E aí, a comercialização lá, no shopping que foi feito o Piauí Sampa. Vila Olímpia. Vila Olímpia. E o Zan falou do artesanato. Nós vamos já voltar a falar do artesanato também. Mas eu queria... Aí você já entrou no molho, eu queria já entrar também na gastronomia. Como é que foi, Zan, a aceitação da gastronomia? A gente sabe que a gastronomia do Piauí, pelo amor de Deus, é excelente. Mas lá, como foi? Olha, porque assim, tinha, sempre tinha. E como era, então, a exposição da gastronomia? Como era, era um quiosque, era uma espécie de restaurante dividido? Como é que era feita? É porque assim, os produtos, por exemplo, de gastronomia, o foco muito era nas geleias. Não era comida, basicamente. Não, não, não tinha isso assim, a comida. Mas, duas vezes, durante o dia, sempre durante o almoço e durante o jantar, era servido paçoca, servido mesmo, gratuitamente, para as pessoas que passavam no shopping. A gente sempre, né, curtia também, ia lá e comia. E então tinha tradicional paçoca, tinha também os bolinhos de mandioca, que também faziam muito sucesso. Cuscuz, cuscuz, tinha também um cuscuz muito bem temperado. Pão 40, que é o cuscuz mesmo, tipo pão 40, aquele mais comparto, né, aquele cuscuz mais... Não, era um cuscuz como se fosse uma farofa, uma espécie de farofa. Que aí era misturado com carne de siri. Então, essa comida era servida duas vezes ao dia, juntamente com cajuína e água também. Ou seja, bem piauiense. É, exatamente. Aí as pessoas tinham. Agora, na gastronomia, eu tive um ponto que foi o Havan Premier, que aconteceu no Italy, que é um complexo que eu não sabia, não conhecia. E eu fiquei, assim, impressionado, que foi uma espécie de pré-lançamento. Aí, sim, teve um... foram quatro chefes que se juntaram. O chefe de lá, que lá é um local que tem a exposição de produtos, que é uma coisa que eu falei até junto com o chefe. E aí é lá, é um local de exposição esse que você falou? Não, é um complexo gastronômico imenso, de quatro, quatro, três andares. Tem todo tipo de comida que você imagina? São seis restaurantes. Não, é só italiana. Ah, é italiana. A temática é só italiana. Mas aí é comida italiana, hein? Pois é. E também os produtos lá, todos são italianos com uma característica, tudo artesanal. Que aí eu acho que os produtos piauienses se encaixaram muito bem lá nos produtos que eram expostos lá. Então, nesse dia, eles fizeram um menu... Eu tive... eu sou detalhista, eu percebi uma coisa que, por exemplo, eles fizeram uma lasca de abóbora, que ele pega só a... faz uma lasca de abóbora e eles colocam a abóbora numa crocância e aí temperam um pouquinho. Douglas, eu achei aquela coisa simples, mas... Só abóbora? Só abóbora mesmo. Mas aí você comia, dava uma crocância junto com o tempero e aí tinha um que era o recheio de carne de sol e o outro recheio de queijo. Abóbora, com recheio de... É, a massa era o ravioli de abóbora com recheio de carne de sol. Aquilo dali estava uma coisa dos deuses. Agora, Zão, uma pergunta. Você trazendo aqui esse menu piauiense, né, essa variedade de pratos e de receitas com produtos piauienses, apreciadíssimos em São Paulo, por que que não se vê isso com tanta frequência nos restaurantes do Piauí, Zão? Pois é, eu acho que isso é uma... Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta que eu sei mais ou menos qual é a resposta. Você já havia comido uma abóbora... Segura o João aí. Você já tinha comido uma abóbora dessa forma no Piauí? Não. Ó, então não dá pra entender isso, eu não consigo compreender. E quem tá sabendo fazer isso com maestria é a chefe que foi a responsável pelo menu, que tem um restaurante. Eu tive a oportunidade de ir, eu com mais amigos da imprensa, a gente foi, que é o Fitó, vou fazer o comercial aqui. Mas é daqui ou lá? É lá de São Paulo. É de São Paulo, é de um restaurante lá. É um restaurante lá. Ela pegou, ela foi, que é só, a comida é só piauiense. Tem nas redes sociais o Fitó? Tem. Fitó, F-I-T-O. F-I-T-O, com acento no O. A Cafira é filha de uma jornalista, a Andréa. Não sei se você conhece a Andréa, que hoje acho que ela mora em São Paulo, ou em São Paulo ou na França. E o pai dela também é artesão aqui. Então ela pegou, ela pega nossos ingredientes e ela dá uma repaginada, uma modernizada. Então, por exemplo, eu comi um arrumadinho vegetariano, que ela pegou a carne, era berinjela, era frita, que... Não sei, é uma coisa de louco, assim, de sabor. Aí você vê, você vê aqui no Piauí, eu fico vendo aqui, as outras que frequentam a alta culinária do Piauí, de restaurantes caríssimos, né? Você vê aqui pratos, assim, italianos ou de várias nacionalidades, pratos que, por exemplo, se você vai na Espanha, vai em Portugal, vai na Itália, você vê que são pratos nativos desses países. Mas nós aqui, nós aqui, lá em São Paulo, uma culinária apreciadíssima, mas a gente aqui no Piauí, olha que loucura, aqui no Piauí, se não encomendar com alguém que saiba fazer, você não tem como desfrutar isso quando sai para um restaurante. Pois é, e inclusive, Douglas, eu conversando com os expositores e com os analistas do Sebrae... Aliás, só um detalhe, ó, qualquer restaurante, hein, do mais simples ao mais refinado, viu? Eu não sei qual que expõe tanta comida piauiense assim, mas quem tiver pode mandar para cá que eu falo o nome, viu? Pois é. E, Douglas, eles têm uma reclamação recorrente, que é a falta de valorização do próprio piauiense com os produtos. Por exemplo, o artesanato, eu sempre falo isso. Por exemplo, o pessoal da Vaz é Queimada, que foi capacitado pelo Marcelo Rosenbaum no projeto A Gente Transforma, ele foi, a Kalina Rameiro foi também, e fazem joias de pneu de carro, que é jogado fora. Tem uns textos, textos imensos, uns anéis de caju, sabe? Que fica o cajuzinho solto aqui assim. Aí tem vários, vários produtos feitos de... que é jogado fora de pneu. E também da fibra da carnaúba, que só o que tem em Vaz é Queimada no Piauí todo é carnaúba. Agora, Zé, quem quer, por exemplo, a gente viu esses produtos localizados num espaço, que é o Piauí Sapa, mas, por exemplo, aqui no Piauí, como é que faz para ter acesso a esses produtos, para comprar esses produtos? É, assim, eu acho que tem que, primeiro, tem que ter, assim, um certo conhecimento, né? Você tem que... Você vai, liga para o Sebrae, porque você não sabe. Você viu, muita gente viu o que você mostrou, aí todo mundo falou, bom, eu não tenho São Paulo, então eu vou esperar acabar a feira e aí eu vou procurar aqui. Mas como é que faz? Pois é, eu acho que tanto tem que... Esses produtores têm que mostrar mais, talvez, assim, um... Sei lá, uma assessoria para as redes sociais ou então uma assessoria de marketing, alguma coisa assim. Está faltando isso, né, Zé? Pois é, mas também eu acho que também é a procura do piauiense. Por exemplo, artesanato. Eu, assim, na minha visão, assim, não é que você vai encher, por exemplo, a sua casa de produtos artesanais do Piauí, mas você colocar, assim, um produto, assim, de decorativo, de cantinho da casa, assim, sabe? Aquele que é bem iluminado e te faz a diferença. Às vezes não precisa nem você ir a um ateliê tão requintado. Às vezes no mercado central tem tanto produto piauiense, bonito, né? E você não faz... Por exemplo, essas bolsas que você mostrou, Zé, que é do interior de um município... Vaza Queimada. De Vaza Queimada. É a localidade, né, Vaza Queimada. É depois de Jaicose. Depois de Jaicose. Às vezes, sabe o que acontece? Os produtores fazem as bolsas. Aí, vamos lá, alguém, de certa forma, entra... Porque é aquela história, quem é do ramo entra em contato, conhece, entra em contato. Aí descobre essas bolsas. Ah, no Brasil, no Piauí, quer dizer, em um dos estados brasileiros, no interior do Piauí, tem essas bolsas lindíssimas. Aí ele compra a bolsa, digamos, crua, bolsa linda. Aí eles fazem lá, eles agregam valor, né? Colocam um... Tem lá também, obviamente, um design muito competente. Então ele vai e agrega valor, e coloca cores, aí ele coloca acessórios, enfim. E coloca para vender cinco, seis, dez vezes o valor, né? A mais do que... E o Piauí vai à França e compra. E chega na loja e compra. Então, paga. É, quem tá? E aí chega, às vezes, aqui, vê o produto. Não, mas tá muito caro e tal. Mas é porque o produto foi na França, paga. Quer dizer, é... Questão cultural também, né? Você lembra quando a gente tava fazendo a matéria do G20, que eu mostrei aqui, aquela fábrica, que é trapos e fiapos? Trapos e fiapos, né? É, tava lá também, e assim, encantando. A dona é simpaticíssima do imprevista. Pois é. Eles estavam lá, fazendo muito negócio e fazendo muita venda. Eu fiquei assim, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. E pra finalizar, Zan, pra finalizar, além das vendas e tal, pelo que você conversou, eles conseguiram manter muitos contatos pra fechar vendas futuras, parcerias futuras? Sinceramente, Douglas. E, por exemplo, hoje sexta, né? A gente já voltou. Hoje é um grande dia, né? De fluxo de gente. Sábado, então, maior ainda. É tanto que eu fiz aqui uma matéria, só que acho que ainda tem assim, tá sendo editado, acho que vai amanhã, pro Mariano. E eu acho que você, telespectador, que tá assistindo a gente, que tem algum amigo em São Paulo, algum familiar em São Paulo, pra comentar, entendeu? Falar, dar um pulo. Dar uma força, entendeu? É, porque precisa muito dessa corrente, assim, né? Desse boca a boca, pra poder a coisa acontecer. Mas eu acredito que o tempo que eu fiquei lá, a feira definitivamente é um sucesso, pelo que eu vi. As rodadas de negócio, aí tinha as palestras. As Fulô do Sertão deram um show. As pessoas dançando, todo mundo empolgado. Eu acho que a curadoria do Sebrae foi muito feliz em receber. Eu acredito que a gente tenha mais ainda produtos ainda, que merecem estar no Piauí Sampa, merece esse destaque. Ampliar esse leque de produtos. Exatamente, o Piauí Sampa, que eu acho que se, que custa, né? Como você bem falou, custa muito. Mas podia ser muito mais produto, até eu como... Um espaço maior. É, um espaço maior. Agora sim, tá muito encantador lá. Quando você chega, quando você entra, o clima tá muito gostoso, tá muito envolvente. Tem um artesão lá fazendo arte santeira ao vivo, lá na hora, assim. Então tá. E realmente a invasão piauiense funcionou. Sampa, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria parabenizar você pelo, pelo trabalho e a matéria que você fez. Eu pedi pra gente reprisar a matéria no Jornal de Anil, pra você ter uma ideia desse trabalho. Você viu o Zan ao vivo todos os dias, mas essa matéria, o Zan faz um, um, um balanço, né, Zan? E, assim, vou puxar agora a sardinha pra gente. Olha, a gente, todos os nossos ao vivo funcionaram. Funcionaram. Direitinho, bonitinho. Entramos. Aliás, não funcionaram. Não tem nenhuma falha, assim. Nem nenhum, nem um probleminha na imagem. Não teve nada. A mais nova das TVs piauiense deu um show. Eu fico muito feliz, se o Jonas estiver assistindo essa entrevista. Mas ele assiste, eu sei que ele tá assistindo. Então, a gente deu um show, porque, assim, não teve, não caiu o Josi, deu tudo certo. Agora, agora, a reclamação da Josi, ela, ela, ela tem fundamento. Porque ela dizia que, eu não vou revelar o valor aqui, porque, o pessoal, né, não tô questionando politicamente correto, o que ela gasta todo final de semana. Rigorosamente. Com alta culinária, mas eles queriam muito que essa alta culinária tivesse, a culinária pior, mas não tem, né? Mas aí, Josi, é o seguinte, você tem que aclamar, você é uma cliente VIP. E outra, pra finalizar, que a Josi já tá aqui pedindo pra encerrar, o Douglas, Josi, pediu pra eu, que eu tivesse mais, com mais cachecol. Não, eu queria que ele entrasse, assim, bem no estilo europeu, ali, mas antes que a temperatura tava muito alta lá, não tava? E eu levei. E levou também, não. Eu levei, mas não. A gente, a gente levou o sol pra lá. É tanto que hoje, acho que eu trouxe o... Não, pra eu dizer assim, amanhã, eu olhei no celular e tinha a previsão de... Então, amanhã vai, mas não. A previsão furou e subiu a temperatura. Obrigado, Zan. Obrigado, Douglas. E recebê-lo aqui sempre. Obrigado, você tá sempre aqui.